Em Porto Alegre foi iniciada a colheita do pêssego e quem for conferir a tradicional festa da fruta no bairro Vila Nova, Zona Sul, vai encontrar um alimento de muita qualidade. Neste ano as condições climáticas ajudaram e tudo indica uma boa colheita. A previsão dos produtores é colher 750 toneladas da fruta. Este ano a expectativa é de que sejam colhidas mais de 750 toneladas da fruta, quantidade de 2014. No ano passado o mau tempo provocou quebra na safra, que alcançou apenas 400 toneladas. Mas agora o clima se mostra favorável. Nós tivemos frios abaixo de 7 graus, mais de 200 horas. Tivemos chuvas regulares, tivemos um inverno também não muito rigoroso em termos de vento e granizo. E agora que a fruta está começando a amadurecer, nós temos dias ensolarados, com temperaturas bastante agradáveis. Isso faz com que a fruta tenha mais sabor e mais grau de açúcar também. Quem ficou com vontade de provar as frutas colhidas aqui, terá a chance na 32ª Festa do Pêssego de Porto Alegre e 27ª Festa Estadual. Ela vai ocorrer durante todos os finais de semana de novembro, das 9 da manhã às 8 da noite, no Centro de Eventos Vereador Ervino Besson, no bairro Vila Nova.